Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão da primeira avaliação. A disciplina que nós iremos revisar é redação. Hoje nós vamos dar algumas dicas de como vocês podem fazer uma boa produção textual, tá? Então, fora o que a gente já estudou em sala de aula, que vocês já sabem, só fora as dicas que a gente dá, os assuntos que a gente estuda sobre parágrafo, acento, sobre como escrever um bom texto, tipo de texto, general textual, a gente vai só dar algumas dicas para vocês conseguirem fazer uns textos melhores, certo? Então, vamos lá! Primeira coisa, oitavo ano, que vocês têm que lembrar é leiam o comando várias vezes. Gente, é muito comum os alunos começarem a acharem que sabem escrever uma coisa e eu estou pedindo outra. Já teve vezes que o aluno escreveu uma coisa totalmente diferente do que eu estava pedindo. Então, a primeira coisa é, não leiam só uma vez o comando, o que eu estou pedindo lá. Leiam quantas vezes, no mínimo três. Ah, leia uma, leia duas, leia o quê? Três vezes, ok? Planejar ou escrever. Bem, vocês lá do oitavo ano, vocês irão escrever o quê? Uma reportagem, não é isso? Vocês vão escrever uma reportagem. Então, a primeira coisa que você vai escrever, eu dei para vocês o que eu estou pedindo. Vamos pensar o assunto lá, sobre violência no seu bairro. Violência no bairro da Como. Tá, tá aí o comando, o título para vocês. O título não, o tema para vocês. Violência no bairro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é planejar. Ah, eu vou escrever talvez sobre um acidente. Ou eu posso escrever sobre um vizinho que brigou com o outro. Ah, não, não. Eu vou escrever sobre o vizinho que bateu na mulher. Então, pense primeiro. Planeje o que você vai escrever. Não saia escrevendo achando que vai fluir da hora que você quer escrever. Não. Planeje e organize. Primeiro eu começo falando. Ah, hoje. Lembra que você vai começar a reportagem assim. Hoje, no dia tal, na cidade de Belém, no bairro tal. Um grande acidente aconteceu. O caminhão estava passando. Uma moto vinha ao lado. O caminhão se chocou com a moto. A pessoa que estava na moto veio a óbito ou não. Foi para o hospital. Então, comece planejando as ideias. Como iniciar? Sempre na reportagem você vai começar iniciando falando o que? Reportagens são matérias atuais. Então, vocês não têm que colocar os verbos no presente. Vocês vão ter que colocar como se fosse acontecendo agora. Você não vai escrever como se já tivesse acontecido há meses atrás. Então, tentem colocar os verbos no presente. Tentem mostrar o que tem acontecido. Comece situando o lugar onde aconteceu e a data em que aconteceu o fato. E contem e comecem a narrar o que aconteceu. Certo, gente? Vamos lá. Escrevam o rabisco. Então, é muito importante vocês planejarem onde, gente? Fazer esse planejamento onde? No papel fora a parte. Fora a folha de redação. Então, peguem uma outra folha. Escrevam de lápis. Aí você apaga, você conserta, você tem suas ideias. Certo? Não façam a mesma coisa. Porque você sabe que quando você apaga, às vezes, a própria linha da xerox se apaga junto. Vai ficar uma sujeira. Vocês vão entregar, vão conseguir ler. Então, tentem fazer um texto bem limpo para a professora entender. Dê um espaço para começar a escrever. Que espaço é esse, gente? Lembra que você não fala? Dois dedinhos, um dedinho. Então, recuem um pouco. Quando você for começar a escrever o seu parágrafo, início de parágrafo, sempre com letra maiúscula. Sempre um pouquinho mais para dentro recuado. Lembra disso? Então, comece com letra maiúscula. Coloque letra maiúscula. Aonde, gente? Em nome de pessoas, em nome de cidade, em nome de escolas, em nome de bairros. Então, escrevam com letra maiúscula os substantivos próprios. Vocês estão no oitavo ano. Vocês não têm mais que errar isso, gente. Por favor. Certo? Escreva até o final da linha. Então, é muito importante. Não é um poema que você está escrevendo. Então, se você começou aqui, já vá até o final da linha. Se você tem mais coisas para escrever aqui. Se você não vá até o final da linha, eu vou colocar esses riscos no lado. E o que esses riscos querem dizer? Que você errou. Vão ser riscos dizendo que vocês erraram. Olha, o meu não está até o final. Por quê? Porque são tópicos que acabou. Mas se você não acabou, você não vai escrever palavras aqui no lado. Então, continue com a letra que você está escrevendo aqui no momento. Certo? Faça a translineação correta. Gente, o que é translineação? É aquela separação de sílabas que você faz quando chega na margem da linha da sua folha de caneta. Então, se você não escrever, por exemplo, bicicleta. Aí você escreve bi... Ah, faltava o i aqui, mas não dá. Vou cortar. Colocar bicleta para cá. Você pode fazer isso? Não. Você não pode. Por quê? Você sabe que você aprendeu lá na pedagogia como separar em sílabas. Você acha que você aprendeu a separar em sílabas para quê? Para você saber fazer isso aqui. Então, se você não separar em sílabas corretamente quando você cortar a palavra, vai estar também errado. A professora vai descontar também o ponto de vocês. Certo? Para cá. Faça a parágrafo. Não escreva sua matéria grandona na nossa reportagem sem colocar ok. Parágrafo. Gente, o parágrafo é aquele corte de ideias. Você começou a mostrar o espaço, o que aconteceu. Você começou a mostrar o que aconteceu, quem são os personagens. Tudo que você voltou, pontuou. Você pode começar na outra linha com letra maiúscula. Isso é um parágrafo. Você vai colocar outra ideia. Você já vai dizer o quê? Por exemplo, ah, o motorista. Pronto, você disse que aconteceu um acidente. Depois você começa a contar outra história. A mesma história, mas outra ideia da história. Ah, o motorista, ele disse que estava na posição correta. Que foi a moto que invadiu. Gente, outra ideia. Outro parágrafo. Outro assunto a respeito do mesmo texto. É pra isso que você faz o parágrafo. Bom, coloque um título na sua reportagem. Gente, o meu conselho é escreva todo o seu texto. Quando você acabar ele, você fala, é, esse texto, ele pode ter esse nome. Porque ele parece ter esse nome. É combinar com esse nome. Aí você vai lá em cima e coloca seu título. Deixe uma linha lá em cima sobrando, certo? Após a escrita, leia o que escreveu. Importantíssimo, gente. Você não vai escrever seu texto se você nem leu o que você escreveu, gente. Primeiro, leia tudinho. Você não vai entregar pra professora assim. Leia assim. Você não entender. Eu é que não vou entender. Então, leia tudinho. Veja se tá ok. Depois que tiver ok, que você vai me entregar. Se errar, faça o risco na palavra e escreva correta no lado. Tá, você queria escrever cicleta. Cicleta. Eu esqueci o cima E agora? Ah, eu vou colocar aqui em cima Ah, ficou legal Você pode fazer isso? Não, gente Se você escrever a cara E aí você vai fazer Bicleta Faça um risco E vai escrever a correta do lado Se você fizer isso Eu não vou descontar a ponta Mas se você fizer isso dez vezes Cinco vezes, eu já vou Revite rasuras Não fique desenhando ao redondo Da sua folha Não faça nem sujo Entregue sua folha limpa Com as letras corretas Faça uma letra legenda Faça uma letrinha legal Faça uma letra bonita Que a professora vale ler Que você entende O que está escrito aqui é um Nem ele sabe Como é que eu vou saber? Eu também não consigo Então faça uma letra legal Se você tiver dificuldade Use um caderno de calibrafia Mas tentem fazer uma boa produção textual Isto vem fazer reportagem em casa Tá bom, gente? Até mais E aí Tchau Vamos lá.